Boa noite pessoal, desculpem meu pequeno atraso aqui. E aí, engraçado, a minha câmera parecia que estava desfocada, agora pegou o foco, né? E também, desculpem-me, a semana antes do feriado, eu acabei tendo um probleminha. Eu tive um problema de saúde no fim de semana anterior à aula e na aula ainda não estava bem, eu acabei cancelando a aula. Está tudo em ordem agora, mas eu estou devendo uma aula para vocês, que eu deveria já ter gravado, enfim, uma série de contratempos, mas eu vou preparar na forma de uma aula gravada, que é mais fácil para a gente encaixar e cada um ver quando for mais conveniente. Então, eu vou ter que escolher bem o tema dessa aula para fazer isso, tá? Bem, a nossa aula está sendo gravada, tá? E eu estou gravando aqui por um software meu, por isso que não aparece que está sendo gravada na tela de vocês, né? Mas eu estou gravando, sim. E nessa aula, eu vou falar algumas generalidades sobre computação, tá? Eu vou tentar dar um pano de fundo para a gente poder falar com mais propriedade dos... Poder falar sobre o que a gente quer falar mais para frente, o mais importante, né? Sobre os softwares que a gente vai usar, mas tendo uma noção de uma realidade um pouco mais ampla, né? Que está por trás, como funciona o computador e assim por diante. Evidentemente, eu vou fazer isso na aula de hoje, talvez use um pouquinho da próxima aula, mas evidentemente, é claro que eu não vou explicar para vocês em detalhe como funciona o computador, não teria tempo para isso e eu nem teria competência para isso também, né? Eu não sou um engenheiro de computador, não sou sequer, né? Eu sou um economista, né? Como vocês vão ser, possivelmente, né? Então, eu não sou sequer nenhuma pessoa formada em ciências da computação, né? Mas a ideia é só a gente ter um pano de fundo sobre o que é computação, né? Como funcionam os computadores, é claro, de uma maneira muito estilizada, né? Para a gente saber um pouco das limitações, né? Do uso desse instrumento que a gente tem, que é um computador, e saber usar ele da maneira mais adequada e também entender, né? O que significam os principais termos com os quais a gente tem contato, né? Relativos da ciência da computação, por exemplo, o que é um sistema operacional, o que é o kernel de um sistema operacional, enfim, o que é uma linguagem interpretada, o que é uma linguagem compilada, né? E assim vai, né? Um monte de termos que a gente vai usar. Muitas dessas coisas eu vou falar hoje, possivelmente também na próxima aula, tá? Bom, então deixa eu começar, tá? Eu vou começar falando um pouco sobre a história, a história bem remota, né? Da computação, mas vai ser bem rapidinho, né? Só para passar algumas ideias e um pouquinho sobre sistemas numéricos também, porque isso vai ser importante para a gente entender a lógica, né? De que o computador, como o computador funciona, tá? Bem, então, eu vou falar algumas coisas ainda sem usar nenhum material, né? O que eu quero dizer aqui, computação, de uma maneira muito ampla, né? Muito não como a gente entende hoje, Ela pode ser pensada como o uso de recursos externos, né? Do ser humano de recursos externos, para registrar dados e para manipular esses dados, né? Especialmente aquilo que se refere a dados numéricos, né? E os paleontologistas, eles descobriram artefatos humanos muito antigos, Que indicam, né? Que os seres humanos, eles usam recursos externos, material físico externo, Pelo menos para registrar dados, né? Há milênios, né? De fato, tem um osso chamado osso de lebombo, eu acho, Esqueci o nome, depois se eu lembrar o nome eu passo direitinho para vocês, né? Mas que aparentemente ele tem algo em torno de 40 mil anos, E aparentemente, ou segundo algumas interpretações, né? Ele tem algumas marcas que tudo indica que elas foram feitas deliberadamente, né? Por um ser humano, e muitos estudiosos dizem que essa marca eram marcas de contagem, né? Assim como a gente faz hoje em dia, a gente faz risquinhos, né? Para contar qualquer coisa, né? Assim, quantas vezes, vamos supor, eu sei que eu tenho um vício, Talvez tenha melhorado um pouquinho, mas um vício de falar toda hora tá, né? E eu lembro que os meus... Eu não sei se é tá que eu falo toda hora ou né, eu devo falar as duas coisas toda hora, né? Eu lembro quando eu era estudante, né? Nós fizemos uma aposta quantas vezes um tal professor ia falar tá, Porque ele falava tá toda hora, né? Ele falava não sei o que, tá, não sei o que, tá, né? E assim, o pessoal ficou contando, né? E a melhor forma de contar isso é fazer tracinhos, né? Você faz um risquinho para cada vez que acontece isso, E daí você começa a contar. Bom, deixa eu começar com esse exemplo aqui, E agora sim eu vou compartilhar a minha tela, tal, Inicialmente aqui, usando aqui um quadro negro, né? Então se eu fosse fazer essa contagem, ainda não apareceu para vocês a minha tela, Agora sim, né? Se eu fosse fazer essa contagem de uma maneira descuidada, né? Possivelmente eu faria isso aqui, olha. Só tenta... Agora sim, né? Então o professor falou tá uma vez, falou tá outra vez, Eu podia fazer um tracinho, né? Para cada vez que o professor falou tá, né? Bom, possivelmente foi assim que os humanos começaram a contar, né? As coisas que eram importantes para eles, né? Quantos animais tem no meu rebanho, enfim, Quantas pessoas tem na minha tribo, qualquer coisa assim, né? Cada vez que eles observavam, por exemplo, um animal, Podiam fazer os animais, as ovelhas passarem por um curral, né? Cada vez que a ovelha passava pelo curral, ele fazia um tracinho, né? E depois, se ele quisesse checar, né? Vamos supor, ele contou as ovelhas quando saíram do curral, Levou as ovelhas para o pasto, E depois, no final do dia, ele devolve as ovelhas para o pasto, né? O que ele podia fazer é, cada vez que agora, Cada ovelha entrando no curral, novamente, ele risca o tracinho, né? E se entrou o mesmo número de ovelhas que saiu, O que vai acontecer é que ele vai riscar todos os tracinhos, né? Se eventualmente, né? Ele não conseguir riscar os tracinhos, Significa que algumas ovelhas ficaram fora, né? Era um sistema prático, né? Possivelmente, ele não comecei... Os primeiros humanos não usavam o mecanismo de tracinho, Quer dizer, especula-se que usavam pedras, né? Então, se pegava pequenas pedras, né? Mas o sistema seria o mesmo, né? Assim, eu vou tirar o meu... O meu... não é rebanho, né? Quando é ovelhas, enfim... Vou tirar lá minhas ovelhas para pastar de um curral, Eu, à noite, eu mantenho elas presas em um curral, Durante o dia, eu vou tirá-las para pastar E eu vou, então, para cada ovelha que sai, né? Do curral, eu jogo uma pedrinha no chão, né? Digamos, né? E daí eu vou ter uma coleção de pedrinhas que eu joguei no chão, né? Eventualmente, depois que saíram todas as ovelhas, Eu pego todas essas pedrinhas, coloco em um saco, né? E quando as ovelhas, no final do dia, né? Quando eu estou levando lá minhas ovelhas de volta, né? Para o curral, eu vou tirando para cada ovelha que entra de volta no curral, Eu tiro uma pedrinha do saco, né? E se tudo correr bem, né? No final, tá? Não deve sobrar nenhuma pedrinha no saco. Se sobrar alguma pedrinha no saco, é porque Alguma ovelha ficou solta lá, eu preciso buscá-la, né? Então, seriam alguns mecanismos simples que você poderia fazer para conferir Se o total de qualquer objeto, né? Se contar o total de qualquer objeto, registrar isso, né? Por exemplo, um saquinho, tem o número de pedrinhas lá, Que é o número de ovelhas que eu tenho, né? E usar esse registro para, posteriormente, conferir se o registro está batendo ou não, né? Bom, o que vocês sabem, né? É que com o passado, enfim, vocês talvez não saibam Explicitamente, mas com o passar do tempo, o que acontece? As pessoas começaram a dar nome, né? Para os números, né? Isso aí é uma outra curiosidade Aparentemente existe uma tribo na Amazônia Uma dessas poucas tribos que tem pouquíssima interação com a civilização moderna, né? Enfim, que ficam bastante isoladas Elas têm alguma interação, aparentemente, mas muito pouca E essa tribo, ela não tem nenhum sistema numérico, né? Ela não tem palavras para descrever quantidades Um, dois, três, quatro, né? Não sei quão preciso é isso, né? Mas, enfim, alguns antropólogos acreditam que eles não tenham, né? Capacidade de contar números, né? Mas, talvez, né? No sistema, na forma de vida que eles levem Isso seja factível, né? Mas assim que nós humanos, né? Passamos, ou, enfim, aqueles grupos humanos passaram a Arrebanhar animais, né? Criar animais na forma de rebanho Ou produzir, né? Produção agrícola em larga escala, né? Através da agricultura e tudo mais Começou a surgir uma necessidade de contar as quantidades, né? E, possivelmente, né? As primeiras contagens eram feitas dessa maneira, né? Com pedrinhas, né? Ou com marcas, né? Marcas de contagem, como a gente usa até hoje, né? De fato, a gente organiza melhor essas marcas Mas, de qualquer maneira, dessa maneira Porém, essa forma de contagem, ela pode ser efetiva Para eu guardar um número para mim, né? E registrar esse número Comparar com quantidades posteriores e assim por diante Mas ela não é muito boa para comunicação, né? Se eu quiser dizer Olha, o meu rebanho tem tantas cabeças Eu preciso dar um nome, né? Para os números, né? Então, começaram a surgir os sistemas numéricos, né? A gente começou a usar palavras para descrever os números, né? Possivelmente, né? Esses sistemas, eles surgiram, né? Com um sistema um pouco melhor de organizar Ou essas marquinhas, né? Esses tracinhos de contagem Ou essas pedrinhas com as quais eu estou contando as coisas, né? E esse sistema consistia simplesmente em agrupar, né? As pedrinhas ou os tracinhos, né? Em grupos de igual número, né? E separar esses grupos, né? Esse igual número podia ser qualquer coisa, né? Mas, e que a gente vai chamar de base do nosso sistema numérico, né? Mas, enfim, não sei se historicamente Mas o que restou até hoje, né? Foram duas bases numéricas que são muito usadas, né? De fato, eu até vou citar mais uma, mas enfim Nós temos uma base de 10 Que é a base que a gente usa, né? No nosso sistema numérico formal Nos algarismos, ditos algarismos arábicos, né? Nós contamos as quantidades de 10 em 10, né? E de fato, aqui no Brasil a gente usa, né? Um sistema de marcação, de contagem por marcação Que a gente conta assim Um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos Quatro tracinhos, cinco tracinhos, né? Ou seja, a gente vai fazendo os tracinhos montarem um quadradinho Depois dá um risco no meio, né? E quando eu tenho um par, né? De cinco Eu tenho 10, né? E eu posso separar, então, os pares de cinco tracinhos Porque quando eu faço isso, né? Eu, por exemplo, vamos supor que eu tenha contado lá O número de vezes que o professor falou tá Né? Numa aula, né? Usando aquele nosso exemplo aqui E eu tenha, tá? Essa simbologia aqui, né? Então, o que a gente vê? Aqui eu tenho 10 Eu vou usar o algarismo romano O algarismo arábico, né? Que surgiu depois, né? Aqui eu tenho 10 E aqui eu tenho 10, né? E aqui eu tenho 3 Então, eu poderia descrever, olha Na verdade, ele falou, né? 3 vezes 10 Mais 3 Que possivelmente era a primeira forma Que as pessoas usaram, né? Pra descrever quantidades, né? 3 dezenas mais 3 Hoje, ao invés de 3 dezenas A gente usa a palavra 30, né? Mas o importante aqui É que nós estamos agrupando as quantidades, né? Por exemplo, nesse nosso exemplo aqui De 10 em 10, né? Um outro sistema E faz sentido, né? Quer dizer, tem que ter uma certa lógica Agrupar de 10 em 10 Porque nós temos 10 dedos, né? Nas nossas duas mãos, né? Claro, tem exceções Tem pessoas que tem polidactia Que tem 6 dedos em cada mão, né? E tem pessoas que perderam um dedo Por algum acidente Ou nasceram com alguma Má formação Com menos um dedo, enfim Mas a maioria das pessoas Tem 10 dedos, né? Nas duas mãos Então, a contagem de 10 em 10 Tem a conveniência Que é uma contagem Em termos de duas mãos cheias Então, ao invés de 10 Talvez, né? Quem sabe, né? Os primeiros povos Dizeram o seguinte Olha, eu tenho 3 vezes Duas mãos cheias Mais 3, né? Pra descrever 33, né? O número como 33, né? Então, esse sistema de contagem É o sistema baseado, né? Numa base de contagem 10 A gente agrupa Os números de 10 em 10 De fato, né? E se eu fizesse isso com pedrinhas O que eu podia fazer até, né? É agrupar as pedrinhas Ou juntar as pedrinhas, né? De 10 em 10 Por exemplo 1, 2, 3, 4, 5 Duas fileirinhas de 5, por exemplo, né? Duas fileirinhas de 5 E assim por diante, né? Mas o que pode acontecer É que logo se eu tiver grandes números, né? Logo vai ficar desconfortável, né? Juntar os números de 10 em 10 Porque de repente eu vou ter Mais de 10 dezenas, né? Então, como que eu vou falar Mais de 10 dezenas, né? E o que acabou evoluindo, né? Isso pra diversos sistemas numéricos Na verdade, né? É que as pessoas começaram A dar o nome pra dezena Depois falaram Se eu tiver 10 dezenas Eu vou chamar isso de alguma coisa, né? Pra ficar fácil contar também, né? Então, o que as pessoas começaram a falar? Se eu tiver 10 dezenas Eu vou chamar isso daqui de uma centena, né? Então, se eu tiver 131 observações de alguma coisa Eu posso falar Eu tenho uma centena Mais 3 dezenas Mais uma unidade, né? Que é como a gente Representa os nossos números Hoje em dia, né? Uma outra base Isso se eu tivesse Na base de contagem de 10, né? Bom, se eu começar a falar De números maiores ainda Que envolvessem Mais do que 10 centenas, né? Daí faria sentido A gente dar um nome, né? Pra uma dezena de centena Atualmente, a gente dá um nome Isso daqui é um milhar, né? Ou mil, né? Então, por exemplo Se eu tiver 5.725 unidades De alguma coisa Enfim, talvez no passado As pessoas dissessem Eu tenho 5.000, né? Que a gente continua dizendo 7 centenas, né? 2 dezenas e 5 unidades, né? Como a gente fala hoje Mas, enfim De fato, quando a gente escreve 725 hoje É isso que a gente quer dizer, né? É 7 vezes 100 2 vezes 10 Mais 5 vezes 1, né? 5 unidades, né? Então, 7 centenas 2 dezenas Mais 5 unidades É isso que a gente quer dizer Com 725, né? E de fato Se vocês pensarem bem, né? Esses números são muito grandes Até pra nossa compreensão intuitiva, né? Quando alguém fala 8.937.512 A gente tem uma ideia Do que é esse número Simplesmente porque A gente decompõe esse número Em valores Em pedaços, né? De fato, a gente não consegue Visualizar um número tão grande 8 milhões e alguma coisa Diferentemente do número 3 Por exemplo Se eu falo número 3 E aparentemente tem alguns estudos Que indicam que Na verdade Digamos assim A nossa compreensão Imediata de números, né? Por exemplo Você bate o olho E reconhece o número É limitada a números Muito pequenos, né? Enfim Algo em torno de 3 Ou um pouco mais do que 5 unidades No máximo, né? Então se você bate o olho E vê 3 bolinhas Você reconhece imediatamente Que lá tem 3 bolinhas, né? Agora se você olha um quadro E que tem 13 bolinhas As pessoas não reconhecem Imediatamente isso Algumas pessoas são mais rápidas Para contar Mas é preciso contar É preciso dar um nome Para aquele valor 13 Para a gente reconhecer a quantidade 3 Esse número de dedos aqui As pessoas olham Elas não precisam contar Tem uma quantidade Que é facilmente reconhecível Então o nosso sistema moderno Que a gente usa hoje A gente usa ele Para falar de quantidades Que são difíceis De serem reconhecidas Mas o importante aqui É isso Nós agrupamos os valores Em unidades Quando as unidades Totalizam uma dezena Nós agrupamos Essa quantidade Em uma dezena Quando eu tenho 10 dezenas A gente chama isso daqui De uma centena E assim por diante Bom Antes de prosseguir Existem outras Eu vou voltar A falar da nossa base Atual Porque A gente trabalha muito Com ela Mas existem outras formas De contar números E uma delas Por exemplo Sobrevive até hoje De fato Duas das que eu vou falar Sobrevivem até hoje A gente continua usando Então Existe uma convenção antiga Que seria contar Os números De acordo com os ossos Dos nossos dedos Excluindo o polegar A ponta do nosso indicador Seria 1 O osso da ponta O osso médio Do indicador Seria 2 O osso da base 3 Então eu contaria aqui 1 2 3 Depois o 4 Seria a ponta Do nosso dedo Médio O 5 Meio Do dedo médio E o 6 A base Do dedo médio Daí com o dedo anular Eu vou ter 7 8 8 9 10 11 12 Então é uma Contagem baseada Também em uma grandeza Que está associada A nossa anatomia Assim como os 10 dedos E o sistema de contar Então as pessoas Podem representar os números Simplesmente apontando O polegar Para um dos ossos Do outro dedo Então eu consigo representar De 1 até 12 Usando só uma mão O polegar sendo O dedo que aponta Para o número E cada ossinho Dos outros dedos Representando Um potencial número E não sei se por essa razão Mas talvez por essa razão Existe um sistema numérico Que é chamado Duodecimal No qual a gente conta As quantidades De 12 em 12 E isso é um sistema Que prevalece até hoje Em muitos lugares É comum a gente ir na feira E falar Eu quero uma dúzia de laranja Ou seja 12 Eu quero 3 dúzias de laranja 3 vezes 12 36 no sistema decimal Mas a gente se refere Como 3 dúzias Por exemplo 3 dúzias Por exemplo Os ovos Usualmente são vendidos Em dúzias Então é comum Esse sistema E de fato A contagem De 12 em 12 Também tinha nomes De ordens superiores Enfim Talvez vocês Não estejam acostumados Porque ficou raro Modernamente Mas existe uma palavra Que se chama Grosa Eu nem sei se escreve Com Z ou com S Eu vou arriscar Aqui com Z Mas eu não tenho certeza Vamos checar na internet Rapidinho Só para a gente Evitar Qualquer desastre Aqui Que eu falar Perguntar aqui Para o Google Eu acho que é Grosa Não Grosa com S Se é Uma lima Não está me ajudando O Google Não Hoje Grosa doce Vamos ver aqui Senão eu desisto De perguntar aqui Para o Google Doze dúzias Última chance É com S mesmo Professor É com S Obrigado Tá ok Então é com S Então Se foi mais rápido Do que eu Vamos lá Aqui Só apagar aqui Então eu vou passar O S Uma grosa Igual a doze dúzias E de fato Tem um termo Para Para doze grosas Pelo menos Em inglês Que eu não lembro Se era Grande grosa Eu acho que tem O termo também Em português Mas o qual Eu não lembro Então Eu posso ir contando De doze Doze Indefinidamente Uma variante Do sistema Duodecimal Era o sistema Que era usado Na antiga Babilônia Eles usavam Contavam doze Em doze A gente pode pensar De novo Anatomicamente Então eu estou contando Aqui Cheguei em doze Ah falei Eu contei doze E eu vou dizer Que eu tenho Os doze ossos Dos dedos De uma mão Com exceção do polegar E eu ponho Na outra mão Falei Contei uma vez doze Depois começo a contar Mais doze Contei duas vezes Três vezes Então se eu Representar um número Como esse aqui Esses três aqui Significam três dúzias Trinta e seis Mais três Então aqui seria Trinta e nove E quando eu tiver Essa mão aqui cheia Eu tenho seis dúzias Que é sessenta Sessenta era o sistema Era a base do sistema Numérico Sumérico E babilônico E a gente é dois Sistema também Pelo menos na nossa Contagem de Minutos de uma hora De segundos em um minuto Que a gente conta De sessenta em sessenta Então nós tínhamos Essa outra unidade Medida E só de curiosidade Uma outra Os aztecas Eles contavam Os números De uma base De vinte em vinte Então eles contavam De vinte Tinha uma Enfim Não sei como eles chamavam Uma vintena Talvez Depois duas vintenas Três vintenas E assim por diante E daí eles tinham Um sistema Para vinte Vinte e vintenas Eles iam dar um nome Diferente E assim por diante Então Essa ideia De contar De forma agrupada Foi um avanço Por quê? Porque permitiu Que as pessoas Pudessem falar Em português Ou na língua Que tivessem Descrever números Muito grandes Assim como a gente Pode hoje Descrever Três milhões Sete centos Ou sete centenas E cinquenta Setecentos mil Sete centenas De milhares E quinhentos Ou seja Mais cinco centenas E cinquenta e sete Mais cinco dezenas Mais sete unidades E todo mundo entende O que isso significa E tem uma Assim Talvez não consiga Visualizar esses números A gente não visualiza Números muito grandes Ou frações muito pequenas Mas a gente consegue Operacionalizar esses números Trabalhar com esses números E uma grande vantagem De a gente De uma consequência Desse resultado Do agrupamento de números Em uma base Então eu conto Tudo às dezenas Tudo às dezenas Tudo aos sessenta Mas enfim Eu escolho uma quantidade Como unidade Como quantidade básica De conta E quando essa quantidade Se repete Eu vou dando um novo nome Então eu tenho A unidade A dezena A centena Um milhar Um milhão Enfim Além de eu poder Me comunicar Sobre quantidades Usar palavras Para descrever quantidades Eu consigo descrever Quantidades Com um número finito De palavras Quantidades muito grandes Com poucas palavras Além disso Esse sistema Acabou permitindo Que as pessoas Desenvolvessem Algo muito importante Que são Algoritmos Para fazer conta Nós Usamos Algoritmos O termo Algoritmo Aqui significa Alguma regra Que a gente segue Para chegar A algum resultado Sem que Tem que entender Como se chega A esse resultado Então A forma como A gente soma Dois números Por exemplo 237 Mais 594 Por exemplo Dois números Quaisquer A gente Usualmente Faz esse cálculo Usando algoritmos Algumas pessoas Têm Uma facilidade Muito fácil De fazer contas Elas batem Nesses dois números E sabem Qual que é o resultado Para a maioria De nossos mortais O que a gente faz A gente soma 7 mais 4 É 11 Sobe 1 3 mais 9 Dá 12 Mais 1 13 Sobe 1 5 mais 3 8 831 O que a gente faz A gente decora Uma tabela de soma Aqui eu não preciso Colocar mais ninguém Aqui eu vou colocar Em cada coluna Representa um número De 0 até 9 E cada linha Também vai representar Um número De 0 até 9 Deixa eu redesenhar Essa tabela Aqui um pouquinho Mais em cima Aqui é 800 Então Vamos supor Que eu ponha aqui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vamos fazer o seguinte Eu acho que Se fosse ser mais rápido Se eu fizer De uma maneira Usar o computador Tá Depois eu explico Eu ensino vocês A fazer isso Mas deixa eu Fazer aqui Por exemplo O seguinte Por que que não tá indo Pronto Isso daqui já dá É Eu vou usar Um dos programas Que a gente vai ver Para descrever Isso aqui Melhor Eu acho que fica Mais fácil Ainda E mais fácil De vocês Visualizarem Se eu fizer Isso numa planilha De cálculo Então vou fazer Isso Vou colocar Aqui Vou ser mais rápido Fazendo isso Dessa maneira Aqui né Eu posso Fazer uma tabelinha De 0 até 1 De 0 até 9 Perdão E no meio Dessa tabelinha Aqui Eu vou colocar A soma Do número Que tá Na coluna Mais o número Que tá Na linha Isso aqui Pra quem Não tá Entendendo Não se Preocupem Eu só Quero mostrar Aqui A tabela E não Então O que que Essa tabela Aqui Que eu acabei De montar Deixa eu Só Separar Aqui Pronto né Então se vocês Olharem Esse quadrinho Aqui Que eu acabei De montar Na verdade O que ele Tem aqui É uma Tabela De soma De fato A gente Decora Usualmente A gente A gente aprende Primeiro contando Quanto é Por exemplo 6 6 aqui Mais 7 Então eu venho Aqui na sexta Coluna Com a sétima Linha E vejo Que 6 mais 7 É 13 Mas usualmente A gente decora A gente primeiro Faz é claro Faz com o dedo Aprende lá Que 6 mais 7 É 13 E o que a gente Faz é decorar Esse resultado A gente tem De cor Essa tabela Porque é muito rápido Se a gente Interpreta uma tabela Diretamente E o que o nosso Algoritmo De soma Pressupõe É que eu tenha Decorado Essa tabela Ou tenha Essa tabela Do meu lado E daí eu consigo Fazer as somas Como a gente fez Agora há pouco A partir Dessa tabela Aqui Então Eu consigo Somar números Muito grandes Lembrando Apenas As somas Dos números De 0 a 9 As possíveis Somas Cruzadas De números De 0 a 9 Então Isso daqui Potencializou muito A gente Fazer conta Esses algoritmos De soma De números Eles são muito Antigos Aparentemente Eles remontam Lá Da própria Tempo Da Babilônia E Os chineses Faziam fazer isso Enfim E eles foram Implementados De duas maneiras Uma maneira De implementar Esses algoritmos É uma maneira Física Não simbólica Mais física Direta Por exemplo Através de pedrinhas Eu posso usar Pedrinhas de uma cor Para representar Unidades Pedrinhas de outra cor Para representar Dezenas E assim por diante Ou a gente pode usar O ábaco O ábaco Era aquele instrumento Que basicamente É um Tem diversas versões Do ábaco Mas na verdade Ele É a versão Que vocês devem estar Acostumados É um pedaço Aqui é um pedaço De madeira Alguma Armação E eu tenho aqui Um número de arames Em cada arame Eu tenho Enfim O mais simples Eu teria Dez Contas Aqui nesses arames Não sei se eu coloquei Dez contas Aqui E eu posso dizer Esse arame aqui Corresponde As unidades Esse aqui As dezenas E assim por diante E eu consigo Fazer contas Com essas pedrinhas Que estão presas No ábaco Aqui Simplesmente Deslocando Essas pedrinhas Eu tenho Um algoritmo De fazer contas Usando um instrumento Físico externo Que é o ábaco O ábaco É um dos mais antigos Computadores Que a gente tem Ele é usado Para fazer contas É muito eficiente Ele ainda é usado Em algumas culturas orientais Os chineses gostam muito Do ábaco E aparentemente A gente é capaz De fazer contas Muito rapidamente Com o ábaco Mas outra consequência Interessante Desse negócio De agrupar Os números Em quantidades É que Esse agrupamento Deu origem A um sistema numérico Posicional Que é o sistema numérico Que a gente usa hoje O nosso sistema numérico Que a gente usa hoje Ele é decimal Porque a gente conta Os números De 10 em 10 E ele é posicional Porque a gente usa Um número Um determinado número De símbolos De fato 10 símbolos Porque nós temos um sistema Um sistema decimal Portanto com 10 símbolos E a gente usa Os símbolos Que a gente usa Que são somados Os algarismos São 0 Vocês sabem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 São esses símbolos Aqui Que a gente chama De 0 até 9 Esses algarismos Embora sejam chamados Algarismos arábicos Eles foram desenvolvidos Antes dos árabes Pelos hindus Nos árabes Eles tinham contato Com a cultura hindu E quando os europeus Lá da idade média Que usavam Um sistema numérico romano Que não era posicional Aprenderam esse sistema Eles chamavam De sistema arábico Mas na verdade Ele não é arábico Pelo menos Tem origem na Índia Se é que os hindus Não importaram Esse sistema De alguma cultura Mais antiga Mas aparentemente O que tem registro É da origem deles Na Índia Foi criado na Índia E a vantagem Desse sistema É que eu tenho Compare isso Com o nosso sistema Com a nossa representação Numérica romana Então nos algarismos romanos Eu uso Um tracinho Para o número 1 Dois tracinhos Para o número 2 Três tracinhos Para o número 3 O número 4 Algumas pessoas Representam com 4 tracinhos Outras pessoas Representam com um 1 Precedendo um V O número 5 Já é um V O número 6 Um V E um 1 E assim por diante Enfim A gente vai ter Bom Quando eu chego No número 5 Olha só Que letra que a gente usa Para representar 50 Era um D Acho que é um L Um L Perfeito Perfeito Daí eu vou ter 51 Vai ser um L E um 1 E daí vai prosseguindo O 10 É um X Daí quando eu chego Na centena Eu preciso de um C Para representar a centena Quando eu chego no milhar Eu vou precisar de uma nova letra Para representar o milhar Quando eu chego no milhão Uma nova letra Eu preciso de um número O número de símbolos Que eu vou precisar Vai crescer À medida que Os números que eu estou representando Vão crescendo Enquanto nos algarismos No sistema arábico A gente representa qualquer número Se a gente tiver bastante espaço No papel Usando sim Exclusivamente esses símbolos Por que? Porque no sistema arábico De novo vocês sabem O valor desses Que representam Que um algarismo representa Depende da posição dele No número O algarismo Se eu estiver representando Um número inteiro O algarismo mais à direita Por exemplo Vamos supor que eu tenha aqui 8.427 Qualquer coisa assim O algarismo mais à direita Representa o número de unidades Então eu tenho 7 unidades O algarismo Da sequência Da direita para a esquerda Representa o número de dezenas Duas dezenas Depois eu tenho aqui 4 Centenas 8 milhares Bom Para a gente não precisar Dar nome Para centenas Dezenas Milhares Eu tenho aqui 7 Vezes 10 Elevado a 0 Aqui eu tenho 2 Vezes 10 Elevado a 1 4 Vezes 10 Elevado ao quadrado E 8 Vezes 10 Elevado a 1 Então esse número aqui Quer dizer o seguinte Pega 7 unidades Soma 2 dezenas Soma 4 dezenas Dezenas E soma 8 dezenas 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 E esse é o número Que você vai obter Então Eu só preciso De um sistema Posicional Eu não consigo Dar um nome Para um número Como esse aqui Por exemplo Talvez a gente tenha palavras Para descrever esse número Mas eu não preciso De palavras Para descrever esse número Se você coloca Esse número para mim Eu sei o que ele quer dizer Claro que eu sei o que ele quer dizer No seguinte sentido Você pede para fazer uma conta Dividir esse número por 2 Eu sei dividir esse número por 2 Você pede para multiplicar ele por 4 Eu sei fazer isso Então Toda a nossa interpretação De qualquer grandeza Ela ficou mecanizada Por assim dizer E mecanizado Significa que a gente está computando A computação É exatamente isso A computação Consiste em transformar Uma atividade mental Em algo que pode ser Reproduzido Usando regras simples Então se vocês pedem Para eu multiplicar Isso daqui por Talvez eu erre Por distração Mas se vocês pedem Para eu multiplicar Esse número aqui Por 4.537 Se eu peço Para qualquer um de vocês Fazer esse produto Vocês sabem Como fazer esse produto Possivelmente vocês não vão fazer Que vocês falam Isso aqui vai dar muitos trabalhos Que coisa chata Por que eu vou fazer isso Eu posso pedir para o computador Fazer isso Enfim Mas Mas a princípio A gente sabe fazer isso E Foi isso que possibilitou Que a gente O desenvolvimento Desses algoritmos A gente tem algoritmos Para soma É claro A gente tem algoritmo Para multiplicação Para divisão E assim por diante O desenvolvimento Desses algoritmos Que possibilitou Que a gente Transformasse As tarefas De trabalhar Com números Em algo Que pode ser Mecanizado Resolvido Através de máquinas Ok Então agora Deixa eu passar Eu tenho uma apresentação Aqui Que eu vou apresentar Não exatamente Na ordem Deixa eu Eu acho que vale a pena A gente Pular um pouquinho Depois eu volto Para isso Isso daqui é meio chato Isso daqui é legal Mas também volta Para isso Fazer o seguinte Eu devia ter salvo Aqui Mas eu vou usar Vou mostrar Para vocês Uma coisa do YouTube Uma máquina de calcular Mecânica Muito interessante Até pelo tamanho dela Aqui Eu acho que Essa cena aqui É bonita Tem uma propaganda Vamos lá Aqui Pronto Vocês vão ver aqui Uma máquina operando Essa daqui É chamada Difference in Gene Ou A máquina De diferenças Foi uma máquina Deixa eu tirar o som Foi uma máquina Desenhada Por um Inglês Chamado Charles Babbage Se eu não estou enganado No século XIX É Interamente mecânica E ela é capaz De calcular De Calcular Tabelas De valores De polinômios De ordens Bastante grandes De uma maneira Totalmente mecânica Ela tem um mecanismo Bonito aqui Cheio de engrenagens Vocês estão vendo Essas figuras Aqui Parece uma máquina Poderia aparecer muito bem Num filme de Harry Potter Coisa do tipo E deixa eu ver Se eu consigo avançar Aqui Ela Ela calcula Esses valores E ela E ela imprime Os valores Em um papel E também Em um molde Para fazer prensas Ele fez isso Para fazer tabelas Para as pessoas Calcularem valores De polinômios De ordens Muito grandes Consultando Essas tabelas E tudo isso Foi feito Implementando Algoritmos Ou seja Ele traduziu Os algoritmos Em sistemas Mecânicos O desenvolvimento Da matemática De como a gente Representa os números Está muito baseado Em larga medida Ele vem acompanhado De um desenvolvimento De algoritmos De fato Quase tudo Que a gente faz Em matemática Especialmente nós Que aplicamos A matemática Envolve Ou Só usa Ou envolve Pesadamente A aplicação De algoritmos Quando a gente Deriva uma função A gente usa Regras de diferenciação A gente não pensa Como que Por que A derivada De x ao quadrado É 2x A gente sempre fala Que a derivada De x ao quadrado É 2x Derivada em relação A x De x ao quadrado É 2x Porque a gente Quer dizer A gente já aprendeu isso A gente sabe dizer Por que é Mas depois a gente Aplica isso Mecanicamente Usando algum tipo De algoritmo E se Isso é bom Para os humanos E vai ser melhor Ainda para os computadores Bom Deixa eu falar Um pouquinho Sobre computador Os computadores Da formato eletrônico E também os antigos Como o Abaco Aqueles computadores Que eram feitos Usando outros mecanismos Que não a eletricidade Existem duas famílias De computadores Uma família São chamados Computadores analógicos E outra família É dos chamados Computadores digitais A quase integralidade Dos computadores Que a gente usa Hoje São computadores digitais Qual que é a diferença O computador analógico Ele está relacionado A Como diz o nome A fazer algum tipo De analogia Por exemplo Um relógio analógico A gente olha A posição dos ponteiros No mostrador E analogamente A gente deriva Uma hora Então Ele não indica Um número De horas e minutos Que estão sendo contados Mas olhando Naquela posição De ponteiros A gente diz Que horas são E tantas horas E tantos minutos Por exemplo Agora são Dez para as dez A gente olhando Um relógio digital Analógico Eu poderia ver isso Os instrumentos analógicos Normalmente eles fazem Uma medida Baseada em algum tipo De modelo E retornam Essa medida Interpretada Como resposta A algum tipo De problema Se vocês Enfim Eu acho que Se os pais De vocês Ferem um pouco Mais velhos Eu acho que Os pais de vocês São mais jovens Do que eu Mas o pessoal Da minha geração Se vocês estiverem Em contato Com o pessoal Lá de Perto de 60 anos Por aí Essas pessoas Ainda pegaram Foi o meu caso Quando eu estudava Na minha época Era o colegial Mas era o médio A gente No final do curso A gente aprendia Ou quando você ia Fazer um curso De engenharia Por exemplo Você aprendia Usar um instrumento De cálculo Que era chamado Uma régua De cálculo Uma régua De cálculo Era uma régua Que de fato Tinha dois pedaços Um deslizava Sobre o outro Tinha umas escalas Nesses dois pedaços E de fato A gente conseguia A gente conseguia Fazer contas De multiplicação Muito fácil Usando essa régua E muitos cálculos Trigonométricos Também Talvez Se vocês Tiverem curiosidade Procurem na internet A régua de cálculo Que vai ter Demonstração Enfim Era um instrumento Muito engenhoso Quando a calculadora Não era algo Acessível a todos A gente usava Esse instrumento Para facilitar As nossas contas Todo engenheiro Tinha por exemplo Uma régua de cálculo Tinha réguas De cálculo pequenas Você podia carregar No bolso E era bem interessante De trabalhar A régua de cálculo Era um instrumento Analógico Porque ela Media alguma coisa Ela pegava Uma medida E com base Naquela medida A gente interpretava Por exemplo Quanto que é 127 vezes 438 Era rápido De fazer isso E basicamente Era baseado Em escalas logarítmicas Na Segunda Guerra Mundial Enfim É uma pena Que eu não deixei armado Aqui Porque tem coisas Que são legais De mostrar Tinha um Bombardeio No final Da Segunda Guerra Mundial Eu sei que pelo menos Nesse avião Tinha Foi desenvolvido Um bombardeio Um bombardeiro Que era um avião Destinado A bombardear Os locais De ponta De ponta Tecnológica Na época Que era o chamado B-29 Ele tinha um sistema De defesa Com torres Para atirar Nos caças Que estivessem Perseguindo ele No qual O cálculo Da direção Que seria dado As metralhadoras Para atirar Nos aviões inimigos Era todo ele Feito por um Computador Mas esse computador Não era um computador Digital como os nossos Era um computador Analógico O que ele fazia Ele usava Um modelo Que usava A intensidade Da energia De entrada E de fato Tinha diversas Entradas Uma para determinar A posição Do alvo Outra para determinar A velocidade Do alvo Enfim Mas ele Traduzia tudo isso Em amperagem Enfim Intensidade da corrente E ele combinava Essa amperagem Em um circuito Eletrônico Qualquer Que resultava Exatamente No ângulo Que a A metralhadora Teria que estar Para atingir O alvo Da forma correta Funcionava muito bem Era um sistema Chamado analógico O nosso sistema De rádio Hoje ainda É um sistema Analógico Como que ele Funciona Enfim Agora eu risco De falar Um grande besteira Porque realmente Não é minha especialidade Mas ele Em última instância Ele pega As ondas Emitidas Pela emissora De rádio E traduz As oscilações Eu não sei Se é na Amplitude Ou na 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 altura Ou na largura Dessas ondas Ele traduz isso Está em oscilações De som E daí ele Produz o som É o mecanismo Que funciona Os primeiros sistemas De gravação De discos Lá do Thomas Edison Eram os discos De vinil Que voltaram A moda Agora Inicialmente Eles eram Gravados Através De um sistema Analógico No início De fato As pessoas Falavam Ou cantavam Sobre um cone Uma concha Que fechava Na ponta Da concha Tinha uma agulha Que tremia Sobre um disco De cera E ela Deixava Uma ranhura Sobre esse disco De cera Depois Para reproduzir O som Você punha O disco Para rodar A agulha Tremia E a própria concha Amplificava o som E ele voltava A aparecer Como som Então eu gravava O som Na forma De ranhuras Num disco E essas ranhuras Eram depois Traduzidas Em som Esse sistema Era Esse sistema São chamados Os sistemas Analógicos De fato São sistemas Nos quais Aquilo que a gente Vai chamar De sinal A informação Que é passada Para o sistema Ela é Interpretada Com base Na intensidade Dessa informação Então No caso Lá do gramofone Era a intensidade Do som Que determinava Quão forte A ser a ranhura Que ia ser feita No disco Que depois Ia ser reproduzido Nos sistemas Mais modernos Era a intensidade Da energia Que dizia Quão forte A ser A intensidade Do som E assim por diante No início Enfim No início Lá do século Passado Do século XX Muitas pessoas Acreditavam Que os sistemas De Computadores Analógicos Os computadores Eram mais promessores Do que os digitais Mas o que aconteceu Com o passar do tempo Que a gente viu hoje É que os digitais Acabaram tomando conta Do nosso funcionamento Do nosso Da computação Quase toda computação Hoje é feita Com computadores digitais Uma grande vantagem De um computador digital É que os computadores analógicos Usualmente são computadores De propósito específico Eles só fazem algumas tarefas Eles não podem fazer qualquer tarefa Computacional Enquanto os computadores digitais São chamadas Máquinas Turing completas De fato eles podem fazer Qualquer tarefa computacional Computável Eles são capazes De executar Mas eles tem Algumas limitações Antes de Passar Para Voltar Para Transparência A principal limitação De qualquer Forma de registro Digital É que Qualquer Registro Digital Referente A qualquer Observação Ele perde Algum tipo De informação Então por exemplo Quando na indústria Fonográfica Foram lançados Os CDs Que hoje estão Bastante em desuso Mas vocês já devem ter visto Aqueles discos De som Teve uma polêmica Entre os Amantes da música Por quê? Porque a forma Como o som Era gravado Nesses CDs Eram discos Digitais Era o seguinte O som Ele era Ah isso Eu acho Que eu tenho Apresentado Aqui Deixa eu selecionar Aqui E mostrar Para vocês Se eu não estou Enganado Eu acho Que eu fiz Uma ilustração Disso Aqui Aqui Então suponha Que essa aqui Seja uma onda Essa onda Que descreva Algum atributo Do som Por exemplo Intensidade Ou que descreva Efetivamente A onda sonora De um instrumento Ou de uma música Qualquer coisa do tipo Essa onda Essa onda Ela tem Ela tem Esse formato Aqui Suave O sistema Analógico Ele grava Esse formato Suave Ele grava Esse formato Suave Mas ele tinha Um problema Ele estava Sujeito a ruído Então por exemplo Se alguém Se ele fosse gravado No sistema antigo Lá do gramofone Do grambell Alguém gritar Começava a cantar Numa concha Essa concha vibrava E a vibração Dessa concha Ia ser traduzida Lá na ranhura Sobre o disco O que acontece Nessa transmissão mecânica Algum tipo de interferência Poderia ocorrer E essa curva azul Aqui Podia ser gravada De uma forma diferente Mas de alguma maneira Um sistema digital Ideal Ele conseguiria reproduzir Exatamente Digital não Analógico Ideal Conseguiria reproduzir Exatamente Essa curva aqui O sistema digital Fazia Fazia uma Coisa diferente Ele pegava Ele sampleava Ou seja Ele dividia Que no eixo horizontal Tem o tempo Ele dividia o tempo Em diversos pedacinhos E em cada De instante Instantes em instantes Ele media A intensidade Dessa curva Aqui Então ele fala Aqui Essa curva Está nesse ponto No próximo instante Ele está nesse ponto No próximo Nesse No próximo Nesse E assim por diante Isso quer dizer Que a curva Que ele consegue Reproduzir Vai ser Essa escadinha Aqui Porque ele só Ajusta Ao que ele observou Ele só grava O que ele observou Em pontos Diferenciados Então o debate Que tinha Na época Era se você Não ia perder Qualidade do som Com a gravação digital Mas a gravação digital Tinha uma grande vantagem Ela era muito menos Sujeita A interferência De ruído E hoje Por exemplo A gente usa até Para telefonia Para essa ligação Que a gente está fazendo A gente usa Transmissão de dados Digitais Porque os ruídos Não interferem Então O som Usualmente O que eu falo aqui Chega com clareza Para vocês A menos que eu tenha Um problema aqui De velocidade Do meu Wi-Fi Ou do Wi-Fi De vocês Claro Quanto mais Em pedacinhos menores Eu divido Essa curva A minha gravação digital Da informação Fica melhor Mas eu vou precisar De mais memória Para gravar Uma informação mais precisa Bom Então E o que é Essa informação digital O que ela tem De importante Ela não é contínua A informação digital Ela é descontínua Na computação A informação digital Ela é representada Por valores digitais De fato O termo digital Ele vem Aqui Como eu já misturei Tudo aqui Deixa eu voltar aqui Eu acho que eu falo O termo digital Tecnicamente Quer dizer Uma informação digital Tecnicamente Quer dizer Que é uma informação Que é Representada Através de um número finito De símbolos Ou de sinais Então Por exemplo A língua escrita É Uma informação digital Porque a gente tem Um número finito De letras De símbolos Gráficos Para representar as coisas E A informação Contida em língua escrita Normalmente É representada Dessa maneira Aqui Um outro exemplo Um outro exemplo Esse aqui é mais próximo Do que a gente usa Na computação moderna É o código Morse Na língua escrita Eu tenho um número Muito grande De símbolos Mas ele é finito No código Morse Eu tenho só dois símbolos É o sinal curto E o sinal longo O código Morse Ele codificou as letras Em sinais curtos e longos E ele era usado Para transmissão De informações Especialmente no passado Quando É Para transmissões rápidas De informação E de maneira precisa Bom Claro Outros exemplos Vídeos e áudios digitais É mais abstrato E os dados Que são armazenados Em computadores O importante Aqui É que eu tenho Uma coisa Que eu vou chamar De sinal A informação Ela é representada E armazenada Em sinais E a informação digital Ela é armazenada Em um número finito De sinais O nosso sistema Numérico decimal A gente usa Quando a gente representa Números na base decimal Só na base decimal Sem explicitar frações Por exemplo A representação De um número Na forma decimal É uma representação Digital desse número Qual que é A limitação disso? Por exemplo Se eu quiser representar O número pi Da maneira digital Eu só consigo Representar esse número Com um número finito De dígitos Eu só vou representar Esse número De uma forma aproximada Vocês sabem Que o número pi Ele tem uma expansão Decimal infinita Então Ele vai ter infinitos dígitos Eu só conseguiria Representar o número pi Com precisão Se eu tivesse Infinitas casas decimais Para preencher Como usualmente A gente tem um número finito De memória De capacidade Para representar o número Ele vai ser representado De uma maneira limitada De fato O número um terço No sistema decimal Se eu tiver um número finito De casas decimais Para usar Ele vai ser representado Necessariamente De uma maneira imprecisa Um terço É 0,333333333333333 Uma hora eu vou parar E vou tentar Vou ignorar Que depois do último Três que eu falei Ainda tem infinitos três Então um terço É um número Que eu não consigo Representar De uma maneira Exata Na representação digital Pelo menos Através do nosso Sistema numérico Que a gente usa Então uma limitação Da representação digital É que ela não é Plenamente modulada Ela sempre vai ter Uma imprecisão Porque a gente vai Quando a gente quer Representar Uma quantidade contínua A partir de um De um sistema Que usa Um número finito De símbolos Então a gente vai estar Limitado a isso Mas enfim Esse sistema Ele acabou sendo Selecionado Para transmitir Informação E para a computação Entre outras coisas Porque ele tem a vantagem De não perder informação Ele não é um sistema Que é muito resistente Em relação a ruído A informação original Ela é preservada Ao ser reproduzida Múltiplas vezes Então ele tem Essa grande vantagem Bom Eu vou falar um pouquinho Mais Vamos ver se agora Eu consigo Agora vamos chegar Um pouquinho mais Perto dos computadores Essa foto aqui É uma foto De uma calculadora Mas isso aqui É uma calculadora De brincadeira Mas é um modelo Conceitual De um engenheiro Dos laboratórios Da Bell Na época Bell Que bolou Um sistema Para somar Dois números Mas esses números Só podiam ser Zero ou um E na verdade Aqui tem duas luzinhas Não sei se está muito fácil De ver aqui Se eu entrar E duas alavancasinhas Aqui A alavancasinha Fechada Indica que Um desses números Eu acho que é melhor Antes de falar disso Nossa Isso aqui Foi erro de organização Aqui do meu Eu vou ter que falar Antes de falar disso Eu vou ter que falar De um novo sistema numérico De fato Que vocês Conhecem também Já devem ter ouvido falar Eu falei para vocês Que os números São representados Na base decimal Usualmente A gente representa eles Na base decimal Mas eles poderiam ser Representados em outras bases A gente conta os números De dez em dez Mas a gente podia contar De doze em doze Seria o sistema do decimal Por sinal Tem gente hoje em dia Que defende Que seria a melhor forma De representar os números Mais prática E etc Poderia ser um sistema De vinte em vinte Como faziam os maias Podia ser de sessenta em sessenta Como faziam O pessoal Os babilônios E os sumérios Mas Ele pode ser também De uma base Bem pequenininha Os números Podem ser representados De uma base binária E para representar Os números De uma base binária Eu só preciso De dois dígitos Vamos dizer O dígito zero E o dígito Um O dígito zero E o dígito um Então eu só preciso Desses dois dígitos Aqui Para representar Qualquer número Na base binária E um número Na base binária Ele tem a mesma lógica Que um número Na base decimal Ele tem a mesma Mesma ideia Aqui Suponha que esse número Aqui Eu nessa apresentação Eu estou representando Nessa convenção Aqui Zero b É só para indicar Esse número Está na base binária E o que vem adiante É o número Representado na base binária Também é comum Essa notação Aqui Que talvez eu Devesse ter usado Aqui Eu ponho Um zero Um um zero Um um zero Um tá E eu ponho Um subscrito Dois Quer dizer Esse número Aqui está representado Na base binária E como que eu vou ler Um número Como esse aqui Um número Como esse aqui É Um vezes dez A zero Vezes dois A zero Dois elevado A zero Tá aqui É um Vezes dois Elevado A zero Esse carinha Aqui Tá Mas Quem está na segunda casa Representa dois Elevado a um Mais zero Vezes dois Elevado a um Tá Na terceira casa Ele representa Dois elevado Ao quadrado Mais um Vezes dois Elevado ao quadrado E quem está na quarta casa Representa dois Elevado ao cubo Mais um Vezes dois Elevado ao cubo Né Então Esse número aqui Na base De decimal Significa Oito Mais quatro Mais zero Mais um Né Que na base De decimal É igual Ao nosso Número treze Tá Bom O sistema Binário Ele tem Uma vantagem Que ele precisa De só dois Sinais Né Um sinal Para representar O número zero E um sinal Para representar O número um Ele acaba Sem um sistema Fácil De ser implementado É É Eletronicamente E ele também É um sistema Fácil De operar Implementar Qualquer algoritmo No sistema Binário É relativamente Fácil Tá Isso aqui eu vou deixar Como exercício Para vocês E depois Até faço Das nossas listas De exercícios Para vocês tentarem Resolver exercícios Dessa maneira Então Peço para vocês Representarem Todos esses números Aqui Que eles representam No sistema binário Bom É só Até o número oito É interessante Porque aqui São potências De dois Se dez Aqui no nosso Sistema decimal Um zero Representa uma Dezena No nosso sistema Decimal Um seguido De zero No sistema binário Representa uma dupla Dois Um seguido De dois zeros Representa duas duplas Uma dupla De dupla Ou seja Quatro Um seguido De três zeros Representa uma dupla De dupla De dupla Uma dupla De quatro Que significa oito Um seguido De quatro zeros Representa Dois elevado A quarta Que quer dizer Dezesseis Uma dupla De duplas De duplas De duplas De duplas De dezesseis Um seguido De cinco zeros Dois elevados A quinta Que é trinta e dois Um seguido De seis zeros Dois elevado A sexta Que é sessenta e quatro Um seguido De sete zeros Enfim E assim vai Então aqui Um seguido De zeros De um determinado Número de zeros Na base binária É sempre Dois elevado A tantos zeros Quanto são os zeros Que seguem o número um Por que a base binária É importante Porque os nossos Computadores modernos Eles trabalham Na base binária Eles usam Um sistema De armazenar Informação Que é um sistema Digital binário Então na prática Eles tem Apenas dois sinais Para representar Informação No coração No coração Do computador Que é chamada CPU Esses sinais São circuito Fechado Circuito Aberto A energia A energia Na área Na área Digital Digital ainda Mas não binária Ocorre De fato De fato De fato É um dispositivo Que ele funciona Como um interruptor Mas ele é um interruptor Que é acionado Eletricamente Então um transistor Ele abre ou fecha O circuito Permite ou não A passagem Da corrente Conforme ele recebe Ou não Um sinal Uma corrente Uma corrente elétrica Normalmente Um transistor O que vai acontecer É que ele tem Ele tem três Entradas Aqui Uma entrada Esqueci o nome Que se dá Mas um desses pininhos Vai ser a entrada Outro vai ser a saída E esse pininho Aqui do meio É o pininho No qual eu vou dar Instrução para ele Permite a passagem Ou não permite A passagem Da corrente Então nesse pininho Aqui Eu tenho Uma bateria Ligada E essa saída Aqui Vai fechar o circuito Com essa bateria Em algum lugar A corrente vai fechar Se o transistor Permitir a passagem Da corrente Mas para permitir A passagem Da corrente Eu preciso ter Uma carga elétrica Entrando Nesse pininho Aqui Então esse pininho Aqui vai funcionar Como O O O O interruptor Na verdade Ele pode O transistor Pode funcionar Como um interruptor Ou como um ampliador De sinal No caso Dos computadores Ele é usado Como um interruptor Então E o que vai O que acontece O que os engenheiros Descobriram É que com isso Eles conseguem Fazer máquinas Com transistor Ou antes Do transistor Existia Um Um Equipo Uma Uma Um 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 dispositivo Eletrônico Chamado de Válvula Eu acho que vocês Possivelmente Nunca viram Uma válvula Na vida Mas era algo Que parecia Mais ou menos Como uma lâmpada Tinha aqui um tubo De vidro Com vácuo Dentro E tinha uns filamentos Aqui dentro E a válvula Fazia a mesma função Do transistor Mas ela era Tinha umas desvantagens Porque ela Primeiro para começar A funcionar Ela precisava aquecer Então tinha um tempo Para ela começar A funcionar E elas queimavam Com muita frequência Assim como a lâmpada Decente Queima com muita frequência Então o computador Com válvulas De vez em quando Tinha que parar O computador Para trocar uma válvula Que queimou Além do que Elas eram grandes E os transistores Eles foram Ficando cada vez Menores E atualmente Eles são Eles são impressos Em circuitos impressos Eles tem medidas De milésimos de milímetros Eles são minúsculos São microscópicos Tanto é que A CPU do nosso computador Que tem milhões De transistores Tem um tamanho Tem mais ou menos O tamanho De uma pastilha De banheiro Um tamanho Mais ou menos Desse tamanho Umas três polegadas Enfim Menos do que três polegadas Umas duas polegadas De largura e de altura Seriam quadrados Com esse tamanho O que que acontece Então Já libero vocês Mas deixa eu só Voltar então Para a primeira figura Da minha apresentação O que acontece É que os engenheiros Enfim Os pesquisadores Lá já no começo Do século passado Descobriram Que usando qualquer dispositivo Com o qual eu posso Ligar ou desligar Os circuitos Empregando Eletricidade Eu posso fazer Coisas interessantes Então Imagine aquele exemplo Suponha que Esses dois Esses dois interruptores Aqui Sejam os meus sinais De entrada Aqui representa As unidades E aqui as duplas E aqui as duplas Eu tenho aqui Uma máquina Que seria Uma máquina binária Ou seja Esse carinha aqui Está ligado Ou desligado Esse interruptor Aqui está ligado Ou desligado Esse interruptor Aqui está ligado Perdão Eu falei besteira Suponha que Deixa eu voltar Aqui Suponha que Esses Dois interruptores Aqui Representem dois números Se esse interruptor Aqui estiver fechado Ele representa O número um Se ele estiver aberto Representa o número zero O mol zero Aqui A mesma coisa Vale para esse interruptor Se ele estiver fechado Representa o número um Se ele estiver aberto Representa o número zero O que esse Robert Stibitz Fez aqui Ele fez um dispositivo Usando aqui Na verdade São disjuntores Mas que vão fazer O mesmo papel De um transistor De uma válvula Esse dispositivo Vai fazer o seguinte Se os dois Se esses dois carinhas Aqui estiverem fechados Essa lâmpada aqui Vai brilhar E essa lâmpada aqui Vai ficar apagadinha Então aqui É como se eu tivesse Aqui está aceso Aqui está apagado De novo Pensando no sinal binário A lâmpada acesa É sim É um A lâmpada apagada É zero Então Se os dois estão fechados Eu estou somando Um mais um Que efetivamente No código binário Dá um zero Que significa dois No nosso sistema decimal Agora Esse circuito Também ele funciona De tal maneira Que Se o primeiro Interruptor Estiver Fechado E o segundo Aberto Só a primeira lâmpada Vai aceder E a segunda lâmpada Vai ficar apagada Então isso significa Zero Um Que no sistema binário Significa uma unidade E isso também Vai acontecer Se esse Segundo interruptor Aqui Tiver fechado E o primeiro aberto Também eu vou ter Só a primeira lâmpada Acerta Então ele falou Eu fiz uma calculadora Elétrica Depois ela vai virar eletrônica É uma calculadora Que consegue somar Dois números Que podem ser zero Ou um E dá o resultado Com as lâmpadas Que estão acesas Embora essa ideia Que parece Alguém fala Mas eu não consigo Fazer nada Com isso O que O que O passado Tempo Mas logo depois Disso Na verdade Os engenheiros Conseguiram fazer E já Estavam fazendo Isso na Alemanha Antes Contemporaneamente Já estavam mais avançados Ainda Eles conseguiram fazer Máquinas Que usavam Essa ideia Simples Para fazer Calculadoras Mais poderosas E mais do que isso Calculadoras Que podem ser Flexíveis Elas podem ser Programáveis Que foram Os primeiros Computadores Baseados Em eletricidade Que a gente conhece Mas agora A gente chegou Ao final da nossa aula Então eu vou parar Por aqui Eu peço Agradeço vocês A paciência Desculpa que eu tive Que interromper A aula no meio Eu vou ter Uma dificuldade Em disponibilizar Esse material Integral Porque eu vou precisar Gravar a primeira parte Da aula Que se perdeu Mas assim que eu tiver Gravado Eu junto as duas partes E disponibilizo Para vocês Esse material Eu disponibilizo Ainda essa semana A gente volta A falar Na semana que vem Se der tempo Eu já posto Uma lista De exercícios Para vocês Só para a gente Ter aquela avaliação Que seria uma lista Para a gente Fazer aqueles Cálculos binários Eu posto a lista Dou mais de uma semana Para vocês poderem Retornar Porque se tiver alguma dúvida Na próxima aula Vocês já falam Fica em dúvida Em como fazer A lista E etc Daí eu Tento dirimir Essas dúvidas Então feito isso Eu dispenso vocês A menos que tenha Alguma questão Aqui A gente pode Encerrar essa aula Novamente agradeço A atenção de todos Bom descanso A todos E boa semana Tchau Tchau Tchau